A política brasileira virou um grande necrotério. Há um excesso de cadáveres na conjuntura. Em poucos dias, serão mais de 400 mil mortos. Isso faz com que a pandemia se imponha como um tema obrigatório da disputa presidencial de 2022. A CPI da Covid é, na verdade, uma CPI da sucessão. Por ela, passarão fatos e personagens que tendem a interferir na corrida pelo Planalto. A crise sanitária ganhou um componente eleitoral. Isso poderia ser positivo se os senadores que integram a comissão compreendessem a dimensão do desafio que eles têm pela frente. A nova CPI pode dar em nada, como tantas outras, mas não será por falta de material. A relevância política da CPI crescerá na proporção direta da capacidade dos seus membros de realizar um trabalho técnico. Se a comissão virar um grande ventilador, o resultado vai ser o descrédito. Ao menosprezar a pandemia, convertendo a sua presidência num grande estorvo nacional, Bolsonaro tornou inevitável a investigação sobre a forma como o governo se comportou e ainda se comporta diante do vírus. A CPI seria desnecessária se o procurador-geral da República, Augusto Aras, tivesse vocação para procurar. Infelizmente, não é o caso. Diante da inevitabilidade da investigação legislativa, seria melhor que a CPI da sucessão servisse não para tumultuar a disputa pela presidência da República, mas para passar água e sabão no processo eleitoral, desinfetando a conjuntura. A higienização não será obtida facilmente, pois a CPI ocorre num ambiente tóxico. Nele misturam-se, dentro e fora da comissão, três tipos de atores. Há os que querem investigar para documentar o negacionismo do capitão, há os que desejam investigar para ocupar o trono de Bolsonaro e há os que tramam investigar para invadir o diário oficial. Acabaram de abocanhar generosos nacos do orçamento da União e querem arrancar mais um ministério de um presidente débil. A CPI cheira a 2022. Há na comissão representantes da polarização e até da terceira via. Renan Calheiros, por exemplo, gostaria de reeditar a aliança do seu MDB com Lula. Ciro Nogueira, herói da resistência de Bolsonaro na CPI, sonha com uma aliança na qual o seu PP indique o candidato a vice na chapa encabeçada pelo capitão. Tasso Gereissati, do PSDB, outro membro da CPI, é tratado por uma ala do Tucanato como uma alternativa presidencial de centro. O senador é instado a disputar a vaga de presidenciável do PSDB com os governadores João Dória, de São Paulo, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Depois de fornecer material para a montagem do palco da CPI, Bolsonaro dedica-se a piorar o espetáculo, ameaçando soltar a Polícia Federal e o Exército em cima dos governadores e alardeando que o Brasil seria uma outra Venezuela se adotasse uma hipotética bandeira vermelha. Bolsonaro faria um bem a si mesmo se esquecesse a vizinhança para se concentrar nos Estados Unidos. Foi ali que o seu ídolo, Donald Trump, cavalgando o mesmo negacionismo assassino, perdeu a Casa Branca para Joe Biden, um rival tão carismático quanto um médico legista. Uau!